Atenção! O asteroide 2001 FO32, com cerca de 1,7 km de diâmetro, passará bem perto da Terra no próximo dia 21 de março. Será que ele vai colidir com a Terra? Existe essa possibilidade? Bem, no vídeo de hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre o asteroide 2001 FO32. Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós trazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Então, se você curte esse tipo de assunto, já se inscreve aí e deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. E fica comigo até o final, pois eu tenho uma surpresa para você no final desse vídeo. Eu tenho certeza de que você vai gostar! O asteroide 2001 FO32, com cerca de 1,7 km de diâmetro, passará perto da Terra no dia 21 de março, às 13h03 da tarde, no horário de Brasília. O corpo rochoso chegará a uma distância mínima de um pouco mais de 2 milhões de quilômetros do planeta, com uma velocidade de cerca de 124 mil quilômetros por hora. Será que ele pode colidir com a Terra? Primeiro, você precisa entender o que significa dizer que um objeto, um asteroide, é considerado potencialmente perigoso. Qualquer asteroide que chegue a menos de 7,48 milhões de quilômetros de distância do planeta, e possua um tamanho aproximado de 140 metros de diâmetro, é considerado potencialmente perigoso pela NASA. Segundo informações da Agência Espacial, o 2001 FO32 passará a cerca de 2,1 milhões de quilômetros. Depois, passará pelo Sol e seguirá a viagem. O asteroide foi identificado há 20 anos e é classificado como Apolo, o que significa dizer que ele costuma passar perto da órbita da Terra. Entretanto, não há o que temer. Agora, respondendo a pergunta, ainda que a NASA tenha classificado a rocha como potencialmente perigosa, devido ao tamanho e a proximidade, não há perigo de colisão deste corpo celeste com a Terra. Agora, eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Você está com medo desse asteroide atingir o nosso planeta? Você acredita na NASA? Sim ou não? E por que você responde assim? Vamos continuar conversando após o vídeo. Lembre-se, a sua opinião é sempre muito importante aqui no canal. Agora é a hora da surpresa que eu prometi no início do vídeo. No dia 20 de março, sábado, eu vou fazer uma live aqui no canal, para a gente monitorar a passagem desse asteroide pela Terra. Eu sei que muitos de vocês curtem nossas lives astronômicas, com toda aquela interação que vocês já conhecem. O horário da live será às 21h30, ou seja, 9h30 da noite no horário de Brasília. Conto com a sua participação. Outra questão importante, que vale a pena a gente levantar aqui nesse vídeo, é que ontem eu fiz um vídeo curto falando sobre o Oumuamua. Saiu uma nova teoria explicando o que o Oumuamua pode ser. Já falaram que ele é uma nave alienígena, já falaram que ele é um asteroide. São muitas teorias e ontem saiu mais uma, ou melhor, essa semana saiu mais uma teoria sobre o Oumuamua. E nesse vídeo eu falo sobre ela. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar esse vídeo linkado aqui nos cards e também na tela final desse vídeo. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!